O pedreirense Ebervaldo Silva Costa, conhecido como Pastobel, presidente da Assembleia de Deus em Santo Antônio dos Lopes, sofreu um grave acidente de carro na tarde da última terça-feira, em uma estrada vicinal, nas proximidades da BR-135, próximo à cidade de Capinzal do Norte. As informações são que o carro em que Pastobel estava capotou e que o religioso teria fraturado a perna, o fêmur e o joelho, além de várias escoriações pelo corpo. Um outro ocupante do veículo, que também seria um pastor de Lagoa Nova, sofreu algumas escoriações e passa bem. O pastor não corre risco de morte, mas deve ser transferido para outro hospital, em São Luís ou Teresina, ainda nesta quarta-feira. Pastobel já chegou ao cargo de senador da República, assumindo por alguns meses a vaga do senador Edson Lobão.